Fala fêelhos Let's Together, mais um review no Mosprint, época de frio, então eu trouxe uma jaqueta aí para você poder usar em condições climáticas geladas e se pegar uma chuvinha ela impermeava também. Acompanha Revit Flare, um Lux camuflada. Cores disponíveis, camuflada, a Revit tem trabalhado com seus equipamentos de proteção o mais próximo do casual possível, porque muitas pessoas compram a jaqueta e às vezes não gostam do modelo de moto, você fica meio robocop, tem gente que gosta, 90% do público gosta, mas pensando em tudo, às vezes você com uma jaqueta ela é cara, então você usa na moto, você fica com ela para o seu trabalho, essa jaqueta por exemplo é super confortável, então eu deixo da moto, eu continuo com ela e a Revit está trazendo isso, ela está fazendo as jaquetas ficarem o mais casual possível, olha o estilo dessa jaqueta aqui, irada, um casaco, parece um casaco de camuflagem top e ele é top, por quê? Proteções Kinox, certo? Ele é impermeável e térmico, sendo que o impermeável, você está vendo o forro aí, ele não é costurado direto no tecido da jaqueta no poliéster, ele tem uma folga, tem um bolsão de ar ali que você vê o respiro embaixo, justamente porque você tem a ventilação através de zíper, você abre aquele lateral da manga, entra por aqui e sai por aqui no verso, bom, você tem regulagem no bíceps por botão, aqui no punho velcro, dois bolsos frontais, lembrando que esses bolsos frontais não são impermeáveis, então toma cuidado com o que você vai colocar, regulagem na cintura através de velcro, um capuz, que no caso está com o botão aqui colocado, você ajusta ele como você quiser, com o elastano aqui, você pode grudar ele com o botão, como você está vendo aí, e se você quiser também tem um zíper que você tira, depois eu vou deixar sem o zíper, na parte do verso da jaqueta, o répte escrito, as saídas de ar e o tratamento do poliéster, o interno, você tem a parte térmica que é removível e o hidratex já na jaqueta com respiro, um bolso no colete térmico e vou verificar together, na parte do hidratex a gente tem um zíper aqui, deixa eu abrir ele desse lado, que é um zíper único, que faz o contorno na jaqueta inteira, ó, temos um zíper aqui, nessa lateral, na parte do hidratex, só, de um lado, então no kit térmica é de um lado, na hidratex é do outro lado, esses bolsos não são impermeáveis, tá, então a jaqueta é impermeável, porém o bolso não, eu acredito que o da hidratex, o da hidratex sim, desculpa que a gente vai vendo junto, mas o hidratex ele é impermeável porque a camada fica nesse tecido, nessa membrana dele, então o hidratex interno sim, bom, é uma jaqueta super confortável, você viu aí que eu fiquei com ela, o review inteiro, estilosa, bonita, e eu curto uns produtos diferentes, então eu sou suspeito pra falar, vale a pena você ver, ó, e sem o capuz, ela vira uma jaqueta normal. Concluindo mais um review, heavy flare, jaqueta casual, se você curte uma camuflagem, meu, olha que estilo louco, poliéster 600D, bem espesso pra necessidades, espero que você não use, proteções Kinox, que eu não preciso falar mais nada, térmica e impermeável com a membrana hidratex, ou seja, você tem uma opção aí, boa pro inverno, estilosa, espero que você tenha gostado, aguardo o próximo review, Félio Moto Sprint, Tamo Together, é nóis, beijo em vossos.